Fala aí, tudo bem? Maciel Miranda aqui. Hoje nós vamos falar sobre marketing e corte de cabelo. O que é mais... o que funciona mais? O que é mais importante para o barbeiro que está começando? Para o barbeiro que está começando. É marketing, ele lança o marketing ali, corte de cabelo ou técnica de corte. Vamos falar sobre isso. Então vamos nessa, vamos direto ao assunto. O que acontece? Quero passar uma sacada para você, experiência que eu tive nesses 10 anos de barbearia e experiência de amigos meus também que tive. Estamos aqui na nossa filial, depois eu vou mostrar para você a minha filial que eu abri da barbearia Maciel. A gente tem uma unidade, agora está abrindo outra unidade, graças a Deus. Então se inscreve no canal aí, ative as notificações aí para você receber todos os meus vídeos. Quando você ativa essa notificação aí, toda vez que eu postar um vídeo, cai aí. Você deve saber disso, você vai ficar sabendo que eu postei um vídeo. Se você gosta de acompanhar o meu trabalho, você vai ver aí que meus vídeos vão cair. Vocês vão ver aí meu vídeo. Deixa o like também, porque esse like aí, se você de fato gosta do nosso trabalho, deixa o like. Porque esse like aí ajuda a chegar aí mais gente, eu creio que é assim. E vamos nessa. Então beleza, o que acontece, o que eu vi acontecer por experiência? Os alunos iniciantes eles vão em workshop, eles vão em eventos, em palestras e tal. E aí eles escutam algumas palestras e já voltam com a mente mudada a querer montar um barbe shop. Uma barbearia de ponta, top. Só que ele não entendeu que só um workshop que ele vê, não vai deixar ele fera nos cortes. Não vai deixar ele preparado. Não vai deixar um workshop só não. Então ele vai no workshop, já volta com a cabeça mudada. Pô, vou montar minha barbe shop, vou fazer isso, vou fazer assado. Só que ele não parou para pensar. De ficar bom nos cortes. Então o que acontece? O que ele pensa? Ele já procura uma rua, já vai no banco, pega um empréstimo e já monta aquela barbearia top. Tudo bem. No primeiro mês todo mundo vai. Até os concorrentes vão, porque é curioso para saber como é nosso, que barbearia legal e tal. No segundo mês vai alguns ainda. Só que no terceiro mês some todo mundo, some geral. E aí o que vai acontecer? Por isso que está essa onda aí de barbeiros iniciantes desistindo e fechando as barbearias. Se você ir no mercado de barbeiros no Brasil, você vai ver que tem várias barbearias fechando no mercado. Por que isso acontece? Porque, gente, não adianta. Você pode ter o marketing que for se você não for fera nos cortes. Se você não fizer o corte que o cliente quer. Se você não fizer o corte que o cliente chega com a foto e fala, ó, eu quero esse corte. Se você não desenrolar, esse cliente vai uma vez só e não volta mais. Então não adianta. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que se aperfeiçoar em corte de cabelo. Fazer cursos. Sei lá, pode ir em workshop, mas vai em vários workshop. Fica bom. Você sabe quando você está bom. Você sabe disso. Você vê as pessoas comentam. Então primeiro você fica fera nos cortes para depois você montar a sua barbearia. Tudo bem? Nós vamos montar uma série de vídeos falando sobre isso. E aí o cliente vai, não consegue fazer o degradê direito. Não sabe fazer uma finalização. As técnicas não condizem com a estrutura que tem. O que vai acontecer? O cara não volta mais. As pessoas, os clientes não voltam mais. Porque o cartão de visita é a própria cabeça do seu cliente. Vou contar uma história. Um cliente meu, não porque eu sou alguma coisa, mas o cliente meu, um outro amigo dele viu o cabelo dele e falou, onde você cortou o cabelo, cara? Ah, lá no Marcial, a barbearia no Marcial. Ah, então vou lá. Ficou muito show de bola esse cabelo seu. Ficou bacana e tal. Cartão de visita. É a própria cabeça. Então, cara, se você vai começar, você se aperfeiçoa nos cortes de cabelo. Depois você monta a sua barbearia. Beleza? Show de bola? Forte abraço. Tamo junto. Dúvida? Deixe o seu comentário. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Não tem problema não. Show de bola? Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.